Criar a chave da conta de serviço. Então, você vem aqui. Ele vai acessar aqui diretamente. Aí você vai aqui, ó. Conta de serviço. Você vai escolher a opção aqui. Opa, deixa eu carregar aqui. Pronto. Você vai escolher aqui conta de serviço, né? Vai selecionar conta de serviço. E você vai criar, colocar um nome aqui para a sua conta de serviço. Eu vou colocar aqui excluir. Vision 2. Estou colocando tudo padrão porque depois eu sei que eu posso... E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto